Só putaria, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha É o bigode produção, né vida? Só pela senta com a chequinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Só pela senta com a chequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Bela, senta com a tequinha Dê ela balinha Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta catequinha É o bigode produção, hein, né, vida? É o bigode produção, hein, né, vida? Silvério da balinha Só pela senta catequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta catequinha Silvério da balinha Só pela senta catequinha Tô pela balinha Só pela senta catequinha Silvério da balinha Só pela senta catequinha Tô pela balinha Só pela senta catequinha Deixa o véio na balinha, só pra ela sentar com a chequinha E vê se o véio, solta a putareia porra 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 Solta a putareia porra